Estamos de volta ao terceiro bloco do Atenas na Geral e estamos falando um pouco sobre o que significa não usar o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Nós falamos aqui no início, foi até interessante a gente fazer um resgate até histórico, né? Como isso foi aplicado no momento que chegou, foi para o povo judeu, até hoje existe um ranço interessante dessa história que eles não se referem a Deus, ao nome próprio de Deus. Eles usam nomes aleatórios de tanta reverência, foi algo muito bem colocado pelo pastor Amazal. André, eu tenho medo das pessoas que pedem reverência, que, ah, beleza, Deus é meu amigo, meu brother, valeu Deus. Legal, poxa, se você tiver esse tipo de relacionamento, que bom, mas também ele é o Deus de todas as coisas, não é meu brother, meu brother, uuuh, valeu. Calma aí, ele é Deus. Então assim, a gente não pode também perder essa reverência e também foi muito bem colocado aqui para você que ligou agora. O Rafael falou, André, agora, isso é o simbólico muito, né, como fala. Agora, quando a gente toma a Bíblia, e aí foi interessante, porque as pessoas que tomam a Bíblia para se justificarem e julgarem as outras, a gente está falando de pessoas que têm entendimento bíblico, que têm o conhecimento. A gente não está falando daquele cara que não sabe de nada e, Deus te pague, vou fazer aquilo se Deus quiser, que ele usa simbolicamente. São de pessoas que têm o conhecimento bíblico, que têm o embasamento bíblico e usam isso como, não um escudo, usam como uma espada, né, não é para defender, é para atacar. Aí é o uso complicado. Achei muito interessante isso que o Rafael falou, cara, porque isso é uma coisa muito histórica, né. Eu vi o Ed René Kivitz também se baseando no Rafael. Ao contrário. Ao contrário, ao contrário, completamente ao contrário. Devo daquela fonte ali direto. Mandar um abraço para ele e para o Vitor Kivitz também. Maravilha. Porque isso é uma coisa histórica, André, né. Eu falei que o coração é uma, o nosso coração é uma fábrica de ídolos e que, e é verdade, o principal ídolo da nossa fábrica somos nós. Feita. E aí a gente vem numa caminhada histórica, onde, em nome de Deus ou em nome de Jesus, já foram feitas guerras gigantescas, extraordinárias. Estão acontecendo. E ainda estão acontecendo. Onde, em nome de Deus, foram inventadas novas doutrinas, pessoas enricaram, líderes de igrejas enricaram, ficaram milionários, tudo em nome de Deus. Tudo para a glória de Deus. Eu acho que é importante. Não para enriquecimento próprio, não para a glória de Deus. Então, a gente vive revivendo essa coisa, revisitando essa história. Como disse uma amiga minha... É tão atual, então, isso, né. A gente não tinha esse olhar de... É tão atual esse troço. Heresia boa reencarna, entendeu. Heresia boa reencarna. Eu acho assim. É um ciclo, né. Vai repetindo ao longo da história. Impressionante, impressionante. Eu acho que essa questão, realmente, é uma questão, esse tema, esse mandamento, não tomarás o nome do teu Deus em vão, tão importante. Tem tantas pessoas que estão agora no Brasil, né, nos vendas. É claro que tem a questão, também gostei da fala do pastor Rafael, que... Mas tem uma questão também que virou... Que é uma questão meio cultural, né. As pessoas hoje brasileiras, ou no mundo, enfim. Mas aí, no Brasil, a gente, às vezes, numa conversa, a gente tem expressões como essa. Que é normal. Quando a gente diz, nossa... Quando a gente diz, nossa, senhora... É uma questão da diluição. Enfim, então, essa questão é... Exato, da diluição. Mas, às vezes, é errado. Tem um ditado chamado, a voz do povo é a voz de Deus. É a maior heresia que você pode falar isso, não é? Agora, é importante pra você... Os hebridos gritando lá, ô, Moisés, a voz do povo é a voz de Deus. Pois é. Eu acho que é importante mesmo, é as pessoas que estão agora nos ouvindo, que a gente está falando aqui, falando também como uma caixa de ressonância, né, pra esse Brasil, ter o cuidado. Você que é cristão, você que professa uma fé em Cristo e em Jesus, você tem, e como já foi falado aqui, os 10 mandamentos, é o caráter da mente de Deus, é o que Deus, na verdade, quer. É, você, na verdade, hoje, salva em Cristo e Jesus, você deve refletir sobre isso. Porque nós, como cristãos, nós vemos que o próprio ato dos apóstolos vai dizer que, em Antioquia, é que as pessoas eram chamadas de cristãos, até com uma forma de chacota e tal, porque era muito parecido com Cristo, com as suas atitudes e tal. E, na verdade, Cristo, ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, em eu ser um assembleano, irmão, aqui ser da igreja comunidade, e outro do presbiteriano, nós temos que ter essa identidade, respeito e reverência, porque Salomão fala no capítulo 5 do livro de Eclesiastes, guarda o teu pé, tenha reverência e tal, enfim. Então, acho que está faltando isso nos dias atuais, é nós reverenciarmos a Deus no que tange o nome e a divindade de Deus. É interessante, irmão, porque até Jesus já foi quase apedrejado por usar o nome de Deus entre elas. Ele falou antes que ele fosse, eu sou, e aí usa o nome, e aí os caras querem pegar e pegar as caras. Justificaram ele por causa disso, né? A blasfêmia pela qual jogaram, vamos matar, porque ele diz ser Deus, ou usa o nome de Deus como se fosse ele. Foi meio que isso, interessante mesmo. Eu costumo dizer uma frase que é o seguinte, Deus criou o homem do pó da terra, e o homem do pó da terra cria deuses para adorar. É interessante que Deus, quando nos cria, ele nos cria lá no Evangelho de João, você vai ver o propósito da criação do homem, para ele, por ele, para ele. Dentro dos dez mandamentos, a gente tem ali esse trabalho da adoração. E o pastor falou algo muito assim, que dá para a gente refletir. Nós somos aqueles que alimentam o nosso egocentro, para certas coisas, a gente idolatra. Às vezes eu acho que Deus, ele me usa mais do que as outras pessoas. Que a minha pregação é uma pregação que vai atingir o coração de uma outra pessoa, e daquela outra pessoa, da outra igreja, não. Que aquela igreja ali, que doutrina e ensina de uma forma, por conta da roupa, aquela doutrina ali é errada. E, na verdade, eu esqueço do caráter de Deus, que está dentro ali dos dez mandamentos, que serve para hoje. Tem coisa mais forte do que usar o nome de Deus em vão para avaliar isso? Isso, é. Não existe. E condamou. E condamou. Você pega a Bíblia e não, mas aí você vai, às vezes, até reclamar. Não, mas a Bíblia fala, não toque no ungido. E a gente começa a criar auras ao redor de pessoas, além de, pela santidade delas, e usa a Bíblia. Eu estou dizendo que, nenhuma reflexão crítica, acho que toda reflexão crítica, ela tem seu espaço. Pastor, desculpa, eu não sei se você quer completar. A pessoa quer completar a sua linha de raciocínio. Não, não, pode, joga, joga, ping pong. É, porque, assim, é impressionante ainda, pastores, a nossa dificuldade de avaliar isso. A gente ainda se apega a símbolos. Eu entendo perfeitamente a demanda, e é necessário falar sobre nossa dificuldade com os nossos termos, com a nossa linguagem. Mas, meus irmãos, existe uma ferida de um corte pequeno no braço, quando a gente fala sobre linguística, e sobre nossa maneira de manusear as palavras, e nossa dificuldade de compreender a identidade de Deus a partir disso. Qual a sua relação de intimidade, se é brother, se é irmão, se eu chamo de Deus. Eu entendo isso, é uma demanda. Mas eu acho que é uma ferida muito maior, e uma demanda muito maior, outras formas de a gente colocar o nome de Deus em vão. Como você falou, não é nem usar, tomar o nome de Deus. Exatamente. Eu acho fantástico, por exemplo, você vê no Evangelho, a mulher apanhada em adultério. Ela é colocada na frente de Jesus. Perguntada, ó, a lei diz isso, a pedreja. E estava certo. Alguns dizem o seguinte, erradamente. Jesus não julgou. Errado. Jesus julgou. Atire a primeira pedra. Só que ele não julgou só aquela mulher. Ele julgou os outros religiosos também, na sua condição pecaminosa. Até porque, a gente avalia pecado ainda assim. Eu tenho pecado, eu fiz aquele pecado. Pecado não é um acúmulo de coisas que eu fiz ou que eu não fiz. Pecado é uma condição humana. Enquanto eu vejo pecado como condição, como situação, como algo ali... Uma listinha. Aí pedi perdão e apaga isso. Vai ter um dia que eu vou achar que eu não pequei. Isso é muito perigoso. Entendeu? Não, hoje eu não pequei ainda. E é uma condição pecaminosa. Obrigado, Jesus. É fantástico. Aí a mulher pega em adultério e Jesus vai e diz... Aqueles homens estavam acusando aquela mulher em nome de Deus. O grupo que estava ao redor, olhando para Jesus, porque dizem todos os historiadores e teólogos que Jesus era reconhecido como amigo dos pecadores, estavam ali avaliando. Vamos ver se ele realmente é o Messias. Se ele veio para recuperar, para transformar. A mesma coisa. Também em nome de Deus. Aqueles que queriam relativizar o erro. Porque aquela mulher iria morrer ou apedrejada, ou então ela iria sair daquele vilarejo e continuar sendo uma prostituta e uma adúltera. Iria morrendo aos poucos. Ou a gente é falso moralista, ou a gente relativiza o erro. E usar o nome de Deus em vão tem muito a ver com isso. Jesus, ele chega para aquela mulher, atira a primeira pedra que ele nunca pecou, levanta aquela mulher e fala o seguinte, vai e não peques mais. Rafa, e o homem que estava comendo? Pois é, não foi achado, né? Não, não é porque a legislação não atingia o homem, somente o gênero, a espécie mulher. Não, parece que tem, parece que tem homem e mulher. Mas naquele momento ali... Ele tinha que ser enforcado uma corda de um lado, a corda de outro, é um maior procedimento louco isso, sabe? Mas assim, ele não foi pego, exatamente. A lei já estava relativizada. Agora, pensa só, o pastor Del falou sobre, nós somos uma fábrica de ídolos, acho que o principal ídolo, até no mandamento, na era de Moisés, até hoje é a deidade do homem. O homem quer se fazer Deus. Você falou que o maior perigo é o homem que se declara que não peca? Eu conheço um monte que fala isso. Pois é, verdade. Os pecadores, semideuses, arcângeles, etc, que falam, olha só, tem dias que eu não peco, entendeu? E pecado é uma condição, é um estado, não tem, você não tem como viver sem pecado, meu irmão, tá aqui, não tem como fugir disso, é uma realidade. Talvez seja o pior uso, ou maneira de tomar o nome de Jesus, aí eu volto para aquilo que eu falei, de pessoas que tem conhecimento, tem embasamento bíblico, toda vez que você se intitula, toda vez que você se intitula redentor, ou anuncia outra pessoa como redentora, por exemplo, uma linha do catolicismo, repito, uma linha do catolicismo, que é a mais forte no Brasil, a organização de Maria, entende Maria como corredentora, colocou a cruz no lixo, colocou a ação de Jesus, porque Maria é má, é óbvio que Maria não é má, é uma serva do Senhor, sabe, uma referência bíblica, mas ela não é corredentora, ela não tem o poder de redenção, porque se ela tiver o sacrifício de Cristo, é colocado em xeque, se um homem acha que existe, hoje eu pequei, amanhã eu não pequei, então é por mérito, é por mérito, então eu tenho que lutar todo dia para não pecar, aí eu vou para o céu, é por mérito? Então a ação redentora de Jesus, ela é em vão, porque existe o comportamento que me ajuda, Deus é a família que Deus está nisso, isso é colocar o nome de Deus em vão. Vamos para o rápido break, muito bom esse papo, acho que eu quero ficar só nesse, não, mas no último a gente tem que falar um pouco sobre o guardar o sábado, não tem nenhum admitir isso aqui, vamos falar um pouco sobre isso, vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o antenado volta já já.